Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos, esse é o canal Resistentes, eu sou Eduardo Moreira, hoje é dia 3 de fevereiro de 2021, são exatamente 12 horas, numa edição que não é comum a gente fazer nesse horário, mas diante dos fatos que têm acontecido, com enorme gravidade, a gente conseguiu trazer mais uma vez a colaboração desse amigo do canal, meu amigo pessoal, ex-deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, ex-presidente da OAB, seccional também do Rio de Janeiro, Vadir Damos, Vadir, mais uma vez, muito obrigado, Vadir está fora do Rio de Janeiro, mas mesmo assim nos atendeu com a generosidade e alegria de sempre. Vadir, mais uma vez, muito obrigado, a gente vai tentar ser breve aqui, para a gente só destrinchar dois temas. Valeu, Vadir. Eduardo, sempre prazer estar com você, estar no canal, no Resistentes, né, eu tenho imenso prazer em conversar com vocês, com a tua grande audiência, com você, então estou tranquilo, não precisa correr, o tempo for necessário, a gente bate um papo, é sempre um prazer interagir aqui com as nossas amigas, nossos amigos, né, que sempre traz um debate de qualidade, né, num momento tão difícil, mas importante, né, em que esse debate tem que ser travado, né, nós temos que juntos construir aí um novo rumo pro Brasil, né, então estou à disposição sem qualquer problema. Quem agradece sou eu aí a lembrança do meu nome. Não, maravilha, Vadir. A gente elencou aqui os dois temas que são os mais urgentes, os mais emergentes na mídia, quer dizer, uma na mídia alternativa, porque a mídia, a mídia corporativa não traz esse assunto, que são as últimas revelações da operação espurfe, que foram liberadas pelo ministro, cujo sigilo foi liberado pelo ministro Ricardo Lewandowski, a respeito dos espúrios diálogos entre Sérgio Moro e a quadrilha de Curitiba, com relação principalmente aos processos que condenaram o ex-presidente Lula, e também a eleição da mesa da Câmara e do Senado, que ainda não acabou, apesar da eleição dos presidentes que ocorrido no dia 1º, há dois dias atrás, foram eleitos como presidente do Senado Rodrigo Pacheco e presidente da Câmara, com uma vitória avassaladora, o candidato do bolsonarismo, Arthur Lira, com 302 votos. Então, Vadir, eu queria começar pelo tema da Operação Spoof, se você me permitir. Quer dizer, você e Paulo Pimenta, a gente sempre gosta de lembrar, dois deputados que, desde o início da Operação Lava Jato, foram um contraponto, quase que solitariamente, as vozes que aplaudiam Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e seus cupinchas, né? Seus apaniguados, já apontando as diversas ilegalidades que eram cometidas por esses personagens. E agora, o Ricardo Lewandowski, acho que o ministro Supremo, libera o sigilo de mais 50 páginas de diálogos que são estarrecedores. Uma procuradora dizendo de orgasmos múltiplos que se teria com a prisão do ex-presidente Lula. Quer dizer, além de tudo, num baixo nível terrível, né? Uma coisa que eles deviam se envergonhar. Então, Tiago, eu queria que você comentasse essas novas revelações, que, na verdade, na minha visão, só confirmam ainda mais, com mais força, o que já vinha sendo revelado pela Vasa Jato. Mas eu queria que você tratasse desse tema em conjunto com as últimas declarações do ministro Gilmar Mendes, sinalizando que poderá colocar em pauta, mesmo que virtual, o tão esperado habeas corpus do ex-presidente Lula, que vai completar, que já completou dois anos, hein? Uma medida de urgência não é julgado há dois anos. E dizendo que Lula merece um julgamento justo e um julgamento... E o julgamento não pode ser pautado pelo objetivo de retirá-lo da política. Então, eu queria que você fizesse uma geral aí, uma colcha aí, por favor, para nós, Obadi. Muito obrigado. Bom, Eduardo, amigas e amigos, você começou a mencionar uma procuradora, né? Então, temos uma tarada no grupo de procuradores. E, Eduardo, em relação ao acervo, né, aprendido pela chamada Operação Spoofing, é importante as pessoas entenderem, né, que parece que a Vasa Jato obteve lá os seus arquivos de um lado e o que está sendo divulgado agora são arquivos. Não, o hacker que cedeu ao Intercept, né, foi o mesmo hacker, né, o Walter Delgatti, é o mesmo que teve o seu celular apreendido pela Polícia Federal, onde aqueles diálogos estavam armazenados, né? Então, é a mesma fonte. Só que, ao que parece, não, né, os hackers, o hacker, o Walter Delgatti, ele não forneceu todos os arquivos ao Intercept. O que ele forneceu ao Intercept, talvez não chegue a 10% daquilo que ainda está por ser publicado, que são 74 terabytes. Esse arquivo aí de 50 páginas, isso aí não é nem 1%, ainda vem muito mais coisa por aí, ainda vem muito mais crime a ser revelado por aí, aí por esses, por esses diálogos, né. Então, isso é a primeira coisa que nós devemos reter. E a própria, o próprio Intercept fez a sua seleção. Aquilo que foi entregue ao Intercept, nem tudo foi divulgado, né. Também, por critérios que eles estabeleceram, divulgou-se uma parte, não divulgou-se outra parte. Agora, Eduardo, é estarrecedor, né. De fato, aquilo que eu, Pimenta, outras pessoas, nós dizíamos, os poucos que, a época do fascismo, né, do prestígio, do imperemponderamento da Lava Jato, né, quando nós dizíamos, né, que a Lava Jato, o Sérgio Moro era parcial, né, que havia ali um conluio entre juiz e acusação, então, é claro, tinha um olhar, o meu olhar como advogado, né, e os juristas, na época, já diziam isso também, advogados, enfim, era um olhar mais técnico, mas que nos permitia perceber o que talvez outros leigos não conseguiam enxergar. Só que agora isso está demonstrado, né, está demonstrado detalhadamente, está demonstrado uma monstruosidade, está demonstrado uma conspiração contra a democracia brasileira, contra o Estado brasileiro, né, uma conspiração contra o Estado de Direito, são criminosos, não há outro, isso não é um adjetivo, isso é uma constatação jurídica, eles praticaram os mais diversos crimes, prevaricação, quebra de sigilo funcional, atentaram contra a Lei de Segurança Nacional com entrega de documentos e informações sigilosas do Estado brasileiro, sem anuência da Autoridade Central para órgãos estrangeiros, corrupção passiva, formação de quadrilha, enfim, é uma fieira de crime, no que já foi revelado, eu estou falando no que já foi revelado, vem mais coisa por aí. Então, Eduardo, mostrou-se claramente, né, a... a... a parcialidade, né, do Sérgio Moro, né, Sérgio Moro era o verdadeiro chefe da Operação Lava Jato, não havia qualquer equidistância entre ele, né, e a acusação. Os outros procuradores praticaram esses crimes também, eram meros coadjuvantes, eram comandados por Sérgio Moro, né, e nós vemos nos diálogos aí a vulgaridade, né, o cinismo, o deboche, né, o... o desapreço ao direito, era o mesmo desapreço ao vernáculo, né, são... às vezes parecem que são semi-analfabetos, né, e deslumbrados, né, moças e rapazes deslumbrados, né, naquela... na época em que esses diálogos foram... foram construídos, né, eles estavam no auge do seu prestígio, né, e já vislumbrando um futuro radiante, né, ganhando muito dinheiro com compliance, né, com palestras, né, talvez com condições de adquirir um triplex lá em Miami, né, muitos passeios de batomux lá pelo Sena, né, cargos eletivos, senadores, quem sabe até uma presidência da República. Só que, Eduardo, como diria o... parodiando aqui o nosso saudoso e querido poeta Drummond, né, Carlos Drummond de Andrade, que eles nunca devem ter ouvido falar, né, havia um hacker no meio do caminho, no meio do caminho tinha um hacker, e me parece que o horizonte, né, tão radioso, né, tão ensolarado, me parece que o horizonte agora está se delineando como Bangu 8. Não, exatamente, exatamente. Agora, o Sérgio Moro parece que já foi até morar nos Estados Unidos, será que foi para se proteger de uma... de um processo aqui no Brasil? Deixa eu saudar a presença dos amigos aqui do canal, Luciano Escovar, sempre presente, colaboradora do canal, Wagner Campanella é outro fiel companheiro aqui, sempre leal, nunca traidores, Paulo França do canal, está dizendo, submundo do judiciário brasileiro, Moro, Dalla e TRF4, exatamente, eu queria que você também comentasse sobre essa questão do TRF4, Vadi, outros comentários de Wagner Campanella, viva a união cívico-militar do nosso povo, Chaves, Hugo Chaves vive, Bete de Brasília, nossa querida companheira que está de volta aqui, seja muito bem-vinda novamente, boa tarde, só tristeza nesse Brasil, com uma justiça só para seus pares, Maria Tereza Cavalcante, dando bom dia, e a Sofia Ferreira Bastos, Vadi, ela está insistindo num tema que em algumas vezes que a gente te entrevistou aqui, e ao deputado Paulo Pimenta, é um tema que algumas pessoas insistem no chat, a respeito de um personagem que tem um canal, que vive na Suíça, que você sabe muito bem de quem eu estou falando, e com todo o respeito, Sofia, isso não é tema da nossa live, até porque esse tema já está, para nós, desgastado, perguntando se esse personagem da Suíça tem razão, se o Haddad e o PT tinham ou não o áudio de Bolsonaro pedindo caixa dois, quer dizer, isso, o Bolsonaro é presidente, Sofia, infelizmente, ele está eleito, está cada vez mais fortalecido no parlamento, que é o outro tema que a gente vai tratar logo após esse, então você me perdoe, Sofia, a gente preza muito a sua presença aqui, mas eu queria me ater aos temas que estão no título da live, tá bom? Mas, Vadir, e esse conluio com o TRF4 que parece que vai aparecer também, quer dizer, já está aparecendo, quando um procurador diz que teve reunido com o pessoal, com o vice-presidente do TRF4, que depois foi ser presidente, aquele sujeito lá com o nome Thompson Flores, e que ele teria dito para o procurador, a gente faz o que o Moro quiser, eu acho que não precisa nem de mais nada, né? O que você acha disso? Ah, eu queria que você não se esquecesse do Adir, é claro que tudo é mero achismo e palpitologia, você acha que com essas novas revelações, reforçando o que já veio à tona, vai motivar o ministro Gilmar Mendes a colocar em pauta breve esse processo? Então, eu queria que você comentasse sobre o CONLU e com o TRF4, que a gente já imaginava, mas é muito importante via tona, e essa questão do STF, por favor, Rodrigo. Eduardo, se você, nós fizemos aqui um enquadramento da Lava Jato, da primeira instância, o Supremo, nós vamos vislumbrar o que eu e Pimenta chamamos de conexão Paraná. Então, nós tínhamos Sérgio Moro, juiz de piso, o relator da Lava Jato no TRF4, o senhor Gebran Neto, paranaense, compadre Sérgio Moro, no STJ, o relator para Lava Jato, o ministro Félix Ficha, amigo, paranaense, amigo dos outros dois, e no topo da cadeia alimentar no Supremo Tribunal Federal, o relator para Lava Jato, ministro Edson Fachin, também curitibano, paranaense. Isso não é mera coincidência, não, viu, Eduardo? Essa conexão curitiba, e é por isso que o Moro, o Moro, ele nunca vai ao médico na sua defesa, ele sempre, ele para negar os diálogos da batalha, ele não nega que tenham acontecido, até porque não tem como negar. Então, fica dizendo que a prova é ilícita, que os diálogos estão sendo publicados fora de contexto, né? E outra coisa que ele vive dizendo é que as decisões dele eram confirmadas na distância superior, já a gente sabe como é que isso era confirmado, né? Então, isso provavelmente vai aparecer aí nos diálogos da Operação Esporre, né? A suspeição é geral, rapaz, a suspeição é geral. E o ministro Gilmar Mendes, que está fora disso, o ministro Gilmar Mendes é um crítico acervo da Lava Jato, ele já prometeu pautar o habeas corpus agora ainda no primeiro semestre, tem declarado, né? De uma forma muito contundente que o presidente Lula é merecedor, como qualquer cidadão de um julgamento justo, coisa que ele não teve, Lula foi para um paredão, como um pelotão de fuzilamento, não foi julgado, né? Moro não estava ali para julgar nenhum, Moro estava ali para condenar, o processo foi montado, isso foi uma farsa. A defesa serviu apenas para legitimar, para dizer que houve o rito, né? Houve o rito, não, a defesa foi ouvida, contestou, foi audiência, então era era uma mera era uma mera fachada, né? Para para uma condenação que já estava já estava decidida. Bom, Eduardo, eu tenho muita esperança nesse julgamento, né? Eu as provas são contundentes, não há não há mais, não há como questionar essas provas, né? Moro é absolutamente suspeito, Moro era parte do processo, e esses procuradores, eles mostram o ódio, o desprezo, o desapreço que eles tinham pelo ex-presidente Lula, é algo impressionante, é impressionante, né? De onde vem tanto ódio, de onde vem tanto ressentimento, tanto recalque, são recalcados, e nunca mostraram qualquer respeito, né? Pelo ex-presidente, porque, para quem não sabe, o Ministério Público também tem que ser isento, se o Ministério Público não encontrar provas para oferecer denúncia, para acusar, ele tem que arquivar, não tem que ficar com essa relação promíscua que eles tiveram com o Moro, catando prova, montando, falseando provas para condenar, né? Então, Eduardo, eu acho que esse semestre, de fato, como disse o ministro Gilmar Mendes, ainda que o julgamento seja virtual, ele vai acontecer e essa turma de Curitiba e o Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmem Lúcia e o ministro Edson Fachin vão enfrentar a hora da verdade, né? Eu espero que os ministros Carmem Lúcia e Edson Fachin lembrem-se de que são juízes, não são algozes, não são ou não deviam ser. Ali não é um julgamento político, ali é um julgamento que deve acontecer com base no direito, com base na prova dos autos. Nesse sentido, nesse sentido, os ministros Fachin e Carmem Lúcia não têm outra alternativa a não ser mudarem seus votos, que já foram dados contra o Abesco. Não, maravilha, Badia, é importante... Eduardo, não estou te ouvindo. Perdão, perdão, eu tinha fechado meu microfone e não abri. É só para lembrar, e seu esclarecimento final é importante, que já faz tanto tempo e muita gente pode não recordar, né, que Carmem Lúcia e Edson Fachin já votaram no processo contra a concessão do Abescofes, ou seja, eles consideravam a época em que votaram que não havia a suspensão, a parcialidade do juiz Moro, Sérgio Moro, coisa que depois está cabalmente demonstrado, e há esperança de que eles revejam e reformulem os seus votos. Ainda é possível enquanto o julgamento não for concluído. Só um esclarecimento aqui mais técnico-jurídico. Vadir, ainda sobre esse tema, eu queria que você comentasse para a gente encerrar por hoje, né, sempre vai ter uma novidade esse tema. Saiu uma matéria, eu acho que, se eu não me engano, semana passada, no Estado de São Paulo, dizendo que a grande elite nacional estava forçando uma situação, uma alternativa, ou seja, declarava-se a suspeição de Sérgio Moro, anulava-se o processo do triplex, mas isso não afetaria a condenação já havida pela tal juíza Gabriela Ratti no processo do SIT, o que impediria ao ex-presidente Lula a recuperação dos seus direitos políticos? O que você acha a respeito desse tema? E também, eu queria te trazer aqui, eu vou compartilhar, pessoal, não se assustem, mas vai aparecer aqui na tela, o grande jurista, para não dizer o contrário, nacional, da Rede Globo, das organizações Globo de Televisão, o impoluto colunista Merval Pereira, ele escreve uma coluna hoje dizendo, eu vou colocar na tela, vou tentar colocar na tela, melhor dizendo, dizendo mais ou menos o seguinte, Vadir, para você ver, eu quero que você veja, eu quero ouvir a tua opinião, e eu vou ousar dar a minha também, olha aqui, Merval diz que Bolsonaro sonha em enfrentar Lula em 22, é o sonho de Bolsonaro, o sonho maior é que o candidato seja Lula, e aí teremos um 2018 novamente, não é 2018 novamente, querido Merval, em 2018, o presidente da República não era Bolsonaro, então não é o mesmo, segundo a ele, a esquerda não tem chances numa disputa com Bolsonaro em 2022, quer dizer, o sujeito, ele realmente é um cara, é um ser humano diferente, ele consegue prever o futuro, e aqui vem na matéria dos nossos companheiros do Brasil 247, porta-voz da direita liberal, jornalista Merval, afirma que a oposição foi desfeita pelos acordos de Bolsonaro com o Centrão, além de acordos individuais, ele desmontou a espia dorsal que estava sendo formada para disputar a eleição em 2022 com um candidato comum, de centro-direito, mesmo que a SEME Neto, aí vem, ele comenta, em sua visão, a esquerda comete um engano monumental ao pensar que com a centro-direita se esfacelando, será a grande solução para derrotar Bolsonaro, se não houver uma candidatura de centro-esquerda ou direita palatável para derrotar Bolsonaro, ele ganha de novo, esquerda versus Bolsonaro, ganha Bolsonaro, não tem discussão, é de uma arrogância, o sujeito, ele erra muito mais do que acerta e continua arrogante, é o sonho de Bolsonaro, e o sonho maior é que o candidato seja Lula, e aí teremos um 2018 novamente. Então eu queria que você comentasse essa questão, primeiro, da matéria do Estadão, Vadir, sobre essa tentativa de pressão por um ato absolutamente ilegal, né, será uma decisão, mais uma decisão, os Drúxulas e o Supremo caminhar para essa alternativa que o Estadão está tentando forçar, e essa coluna do Merval dizendo que o sonho de Bolsonaro é enfrentar Lula e que se esse enfrentamento ocorrer, certamente, certamente, Bolsonaro sairá vencedor. E a tentativa de manter Lula como extrema esquerda, né, é interessante que os caras não conseguem construir um candidato, segundo eles de centro-direita, que para mim é de direita liberal, eles não conseguem construir esse candidato e querem colocar Lula na extrema esquerda, talvez para justificar mais uma vez em 2022 o apoio que darão ao fascista Bolsonaro na reeleição. Então, por favor, Vadir. Olha, Eduardo, você vê, né, parece que o Estadão não concorda com o Merval, né? Por que que eu estou dizendo isso? O Estadão está torcendo para que o Lula não tenha os seus direitos políticos devolvidos. Aí inventou essa história de que o Moro pode ser considerado suspeito, mas Lula não vai ter os direitos políticos devolvidos porque ainda restaria uma condenação que foi assinada, apenas assinada, né, pela juíza Gabriela Gabriela Hart, conhecida carinhosamente, né, pelo Brasil afora, né, por, com a doutora Gabriela Copi e cola Hart, então o Estadão não concorda com o Merval, né, o Estadão não quer Lula de jeito nenhum concorrendo das eleições, né, e também se mete o seu articulista lá, o seu historialista se mete a jurista, mesma forma como Merval Pereira, né, Merval Pereira, embora não tenha, é um fenômeno, Merval Pereira é um prodígio, embora não tenha cursado faculdade de direito, né, embora não tenha publicado nenhuma obra a respeito de temas jurídicos, mas se apresenta aos seus leitores como um grande jurista, né, então é o intérprete oficial das organizações do Globo acerca das questões jurídicas, sobretudo aquelas que envolvem, né, o ex, o ex-presidente Lula. E agora o Merval apresenta uma outra qualidade, de tantas que ele tem, né, é, uma qualidade que eu desconhecia, ele agora é vidente, né, ele agora enxerga me lembra Machado de Assis, né, bons são os míopes, mesmo, que enxergam onde as grandes vistas não alcançam, né, então o Merval é o míope do, do, do Machado de Assis, né, ele enxerga onde ninguém enxerga, né, como o bom míope. Agora o Merval é um empregado, né, é um assalariado, provavelmente deve ganhar muito bem, né, é um assalariado porta-voz dos irmãos Marinho e da, da Rede Globo. Eles sabem que se Lula disputar essas eleições, né, é, o jogo se desequilibra a favor do povo brasileiro, né. Então nós temos aí duas, duas questões, Eduardo. Essa do Estadão, nós temos, o pessoal tem que entender, o processo já chegou para a juíza Gabriela Hart, pronto. Dizem até que a sentença já estava pronta, né, tanto que ela só teria assinado a sentença. Mas ainda que assim não fosse, mas quem colheu a prova foi Moro, quem interrogou, quem tomou depoimento, quem fez toda a instrução processual foi o juiz contaminado pela suspeição. Todos, todos esses atos têm que ser anulados. Um processo, ele não chega ao juiz, né, a sentença não cai do céu, a sentença não é uma revelação divina, a sentença é uma construção, né. Há uma série de atos encadeados, nós chamamos atos processuais, que precedem a sentença, né. Então, todos esses atos foram praticados pelo senhor Moro, naquela farsa que foi a investigação sobre o presidente Lula, na farsa comandada por ele, Dallagnol, Etcaterra. Então, o que o diz o Estadão não se sustenta, né, é mais torcida do que análise. Quando se trata de Lula, eles viram torcedores de futebol, né, eles não conseguem fazer uma análise isenta. E Merval é um vidente, né, Merval agora ele já sabe qual vai ser o resultado das eleições de 2022, dependendo de quem a dispute. O que nós temos que exigir é o julgamento no Supremo, temos que exigir no Supremo, temos que exigir que o Supremo julgue na forma da lei. Wagner, Wagner é um espectador nosso, eu não tenho nenhuma ilusão com os tribunais brasileiros, fique tranquilo em relação a isso. Mas há um momento em que mesmo quem se comportou como os tribunais brasileiros se comportaram, diante dessa enormidade que são esses diálogos do Moro com Dallagnol, etc., pode não restar alternativa a eles a não ser fazer o que eles não gostariam de fazer, mas reconhecer a suspeição do Moro. Eles vão fazer isso, se fizerem, vão fazer com muita dor, com muito pesar, mas vão ter que reconhecer que foram cúmplices de um crime. Então, não tenho qualquer ilusão do ponto de vista de compromissos éticos, morais, compromissos com direito por parte desses segmentos do sistema de justiça. Mas até para que esse sistema de justiça volte a recuperar o mínimo de credibilidade, Moro e Dallagnol não podem ficar impunhos. Então, essa é a minha opinião, Eduardo. Não, exatamente, Vadi. Até para o judiciário continuar fazendo esse papel que sempre fez no Brasil, até para ele poder continuar fazendo esse papel, ele tem que recuperar algum agrama de credibilidade, como você disse bem. A gente vai passar para o último tema desse nosso bate-papo. Eu quero fazer aquele pedido de sempre. Quem não for inscrito no canal, quem está nos vendo pelo Facebook ou quem está nos assistindo em outros canais parceiros, como TV Resistência Contemporânea, como o canal do deputado Paulo Pimenta, que é sempre muito generoso em retransmitir nossos programas e outros canais. Venham aqui, se inscrevam no canal Resistente, dê um pulinho aqui. Além de, obviamente, quem não conhece, se inscrevam no canal da TV Resistência Contemporânea, no canal do deputado federal Paulo Pimenta, também outro grande amigo aqui nosso, do canal Resistente, e da professora Daniela Araújo, que está aqui nos assistindo, nos honrando com a sua audiência. Ela disse o seguinte, Bom dia, queridos Eduardo e Vadir, e comunidade resistente, chegando agora depois de ter quase esbofeteado as pessoas sem máscara na rua, baque nojo. O brasileiro realmente perdeu completamente o sentido das coisas, infelizmente. Vadir, vamos lá, a gente acordou no dia 2, ontem, com a eleição avassaladora de Arthur Lira para a presidência da Câmara, candidato do presidente, Jair Bolsonaro, e que em seu primeiro ato ele desmontou o bloco oposicionista na hora da eleição, o bloco que apoiava Baleia Rossi, para não cumprir os acertos ou que manda o regimento da Câmara, melhor dizendo, com relação à ocupação da mesa. Por exemplo, o PT teria direito a ocupar a primeira secretaria da mesa da Câmara, que se eu não me engano é o segundo cargo mais importante. E me parece que ontem em reunião de lideranças partidárias se chegou a um acordo, por exemplo, que o PT ocupará dessa vez a segunda secretaria e não a primeira. Eu faço esse comentário, Wadi, porque o resultado dessa eleição da Câmara, e eu vou me ater aqui à eleição da Câmara, porque do Senado praticamente havia um consenso lá em torno do nome de Rodrigo Pacheco, mas fundamentalmente com relação à eleição da Câmara. Primeiro, voltou ao debate aceso, principalmente entre a militância integrante do PT, sobre o acerto ou não da decisão de integrar o bloco de Baleia Rossi diante da derrota flagrante ocorrida. E depois, diante do ato autoritário do presidente eleito de não respeitar o regimento. E agora o PT participar de um acordo cedendo, vamos dizer assim, entre aspas, a primeira secretaria para ficar com a segunda secretaria. O que você acha, primeiro, se você puder, da opinião sobre essa questão do PT na eleição da Câmara e na formação da mesa da Câmara dos Deputados. Joadir, por favor. Eduardo, de fato, não há como questionar o Artuleira teve uma vitória acachapante. É o que vulgarmente se chama de passar o rodo. Ele teve mais do dobro dos votos do outro candidato, o Baleia Rossi. Aliás, acho que o Baleia Rossi teve mais votos dos deputados de centro-esquerda do que votos dos deputados da direita, pela quantidade pequena de votos que ele teve. E o Artuleira já mostrou, convivi com o Artuleira lá na Câmara há quatro anos, o Artuleira é aquele estilo truculento. O Artuleira e mostrou claramente que vai agir de acordo com o manual bolsonarista. Ele deu esse pequeno recuo depois da decisão que ele tomou de desconsiderar o bloco do Baleia Rossi, porque a própria mídia caiu de pau nele. A atitude dele, o mercado reagiu mal, porque ali ele estava começando já abrindo guerra com a oposição, com o centro-direita, com todo mundo. Então, ele deu esse pequeno recuo, mas ao mesmo tempo nomeia como indica como presidente da Comissão de Condição de Justiça uma fascista, uma extremista de direita, negacionista, mulher que não tem nada a ver com direito, a deputada absolutamente, enfim, mostra claramente que Arthur Lira está ali para cumprir uma agenda, não está ali para prestigiar exatamente, como ele anunciou retoricamente no seu discurso de posse, para prestigiar o parlamento e respeitar os seus princípios. O PT vai ter que fazer uma reflexão ao integrar esse bloco do Valéia Rossi. É fácil falar depois, é fácil falar da posição privilegiada de quem está fazendo o retrospectivo. Mas, de qualquer maneira, essa polêmica, se deveria ou não deveria ter formado uma aliança com a direita, ao invés de ter lançado um bloco exclusivo de esquerda, isso ainda vai permanecer durante um certo tempo no nosso debate, nas nossas especulações. Mas, agora, foi uma derrota, foi uma derrota do movimento Fora Bolsonaro, sem sombra de dúvida, porque, se Rodrigo Maia, que vira e torna, se manifestava publicamente contra atitudes, condutas e atos de Bolsonaro, não pautou em Pisma, não vai ser Arthur Lira que vai fazer. Embora na política tudo seja possível, Eduardo, mas nada indica que Arthur Lira vá pautar o impeachment daquele que é seu aliado, aquele que jogou tudo, jogou dinheiro, jogou tudo para a sua eleição. Então, a luta política tem que ser travada nas ruas, a luta política vai ser decidida pelo povo brasileiro. pela mobilização popular, mas temos que manter a palavra de ordem fora Bolsonaro, temos que exigir a sua derrubada antes de 2022, que ele já praticou crimes, ele coleciona, é um colar de crimes. é inaceitável que esse sujeito ainda esteja presidindo o país. Mais, quase 230 mil mortes pelo vírus, com média móvel diária de mais de mil pessoas, e esse sujeito sabotou todos os esforços de enfrentamento com a pandemia, sabota a vacinação, sabota a vacina, o Brasil tornou-se um párea no contexto internacional, no chamado conserto internacional das nações. Então, Bolsonaro, é inaceitável que esse sujeito continue presidindo o país. Mas, enfim, é mais um percalço que vamos ter que enfrentar, mas tenho certeza que em 2022, ainda que Bolsonaro permaneça no governo, no segundo turno nós o derrotaremos. eu não tenho muita convicção a esse respeito. O que nós não podemos parar é de lutar. Exatamente, Vadir, a luta tem que fazer parte desse combate diário a esse governo fascista. A gente está caminhando para o final, alguém aqui do canal resistente perguntou, podemos cumprir que foi um equívoco com as esquerdas estarem no bloco do mar? Eu acho que o Vadir já respondeu, ele disse que comentarista, é que nem comentarista de futebol quando o jogo acaba, fica mais fácil se posicionar, mas se você, claro, quiser ser mais, acrescentar alguma coisa, fica à vontade. E tem um pergunto aqui do Júlio Menezes, boa tarde, tem como alterar o regimento interno da Câmara para evitar o poder absolutista do presidente da casa, evitar pautarem por conveniência e interesse de grupos ou correntes políticas? A bola está contigo, o Vadir, se quiser acrescentar alguma coisa na anterior que é essa aqui. Em relação a essa questão da mesa, embora eu seja formalmente ex-parlamentar, mas ainda tem muita relação ali com a bancada do PT, tem gente, de ver em quando nessas transmissões que nós fazemos, que acha que eu ainda sou deputado, que não atentou para o fato de que eu não me reelegi. Em relação a decisões que a bancada toma, a bancada do PT, eu me reservo o direito às vezes não comentar sobre isso, não descer a fundo sobre isso. Fomos derrotados e ponto, temos que refletir sobre essa decisão em ponto. Eu vou parar por aqui em relação a esse aspecto. Qual foi a outra questão, Eduardo? Desculpe. Eduardo, Eduardo, não estou te ouvindo. Perdão, perdão. O Júlio Menezes, que também é companheiro que está sempre aqui, ele perguntou se seria possível alterar o regimento interno da Câmara. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Ainda mais nesse contexto, somos minoria, não é? É muito difícil. O regimento é feito pelas maiorias eventuais, não é? E há esse ultra-presidencialismo na Câmara dos Deputados, ele existe desde que existe Câmara dos Deputados. Então, eu acho muito difícil. Depende muito de cada presidente, o espírito ou não democrático que ele tenha, mas alterar o regimento nesse sentido, eu acho muito difícil. Acho que deveria acontecer, mas acho muito difícil. Porque quem sofre com o autoritarismo do presidente da Câmara, que é a oposição, que são as minorias, o nome já está dizendo minoria, minoria não redige regimento, minoria não ganha votação. Então, acho muito difícil. mas reconheço, é um regimento que confere ao presidente da Câmara poderes ditatoriais, sem sombra de dúvida. Maravilha, Wadir. Tem outros comentários aqui, que o presidente da Câmara é réu em processos que correm no Supremo Tribunal Federal, parece que ele não pode assumir a presidência da República em caso de, por exemplo, viagem do presidente e do vice-presidente de ausência provisória do presidente do vice-presidência. Essa é a nova política bolsonarista, os aliados do paladino da justiça que iria varrer junto com o juiz Eco de Curitiba a corrupção do país. É inacreditável o ponto que nós estamos chegando. Wadir, quero te agradecer demais aqui a sua presença, muito obrigado pela deferência que você sempre tem, vou repetir, ele está fora do Rio, mas teve, como sempre, a generosidade e a amizade de nos atender. Quero te passar a bola para fazer um último comentário, se você quiser comentar essa situação aí, o sujeito é réu, o presidente da Câmara é réu em processos, em curso no Supremo, essa nova política bolsonarista, e tem gente aqui afirmando que Bolsonaro já estaria no segundo turno em 2022, que a esquerda tem que traçar uma estratégia para enfrentar essa realidade. Então, se você quiser, nas suas considerações finais, faz um comentário final sobre essas questões, por favor, meu amigo. Olha, eu também acho, se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro estaria no segundo turno. Então, é bem possível, é bem possível, porque você veja só, mesmo com todo esse desastre que é o governo dele, ele está com 25% de apoio. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Com 25%, ele permanece no governo, e se disputar a eleição, vai para o segundo turno. mas, repito, acho que nós ganhamos dele no segundo turno. Em relação a essas questões que envolvem o Arthur Lira fora da política, eu, 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 o embate político, viu, Eduardo? Eu, é, óbvio, óbvio, eu acho que um, um, alguém que almeja, ou alguém que exerce cargo público, que é, que pratica violência doméstica, ele não, ele não é merecedor, ele não tem qualidade para exercer cargo público. Agora, isso é uma, isso é uma questão que compete a polícia, o Ministério Público, ao Judiciário. Eu, 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 eu prefiro ficar na arena da polícia. O Arthur Lira, a sua eleição foi uma derrota, né, para todos nós, foi uma derrota para a oposição. Foi uma derrota, sobretudo, para o centro-direito. Mais do que para o PT, foi uma derrota do centro-direito. O centro-direito é que tem que estar preocupado com isso. Mas, então, esses aspectos aí que dizem respeito à vida pessoal do Arthur Lira, eu, 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 o Arthur Lira já tem um currículo na política, né, que basta para que nós o critiquemos e que basta para que nós reconheçamos que ele, na presidência da Câmara é algo negativo, né, para a construção da democracia aqui no Brasil. E quero mais uma vez, Eduardo, agradecer aqui o seu convite, a lembrança do meu nome, estou sempre à disposição, sou amigo do canal, sou amigo do Eduardo, e é sempre um prazer estar aqui, né. Esse programa de hoje foi, foi, as minhas páginas também, né, transmitiram, né, essa, esse nosso bate-papo aqui, enfim, e estou sempre à disposição agora, quando quiser, é só chamar. Maravilha, Vadir, quero te agradecer demais, mais uma vez, pedir àqueles que não foram inscritos, que estão aqui nos assistindo no canal Resistentes, ou nas páginas do, do, ex e futuro deputado federal, Vadir Damus, se assim ele quiser, claro, é, mas é uma, é um desejo meu pessoal, que ele volte aquela arena, que a gente precisa muito de um sujeito combativo, com clareza e com coerência, como o Vadir Damus. Todos aqueles que estão nos assistindo em outro canal parceiro, seja na TV Resistência Contemporânea, seja no canal do deputado federal Paulo Pimenta, que está, está vivendo uma glória pessoal, a partir da, apesar das derrotas políticas vividas, outro dia nós o entrevistamos aqui, Vadir, e essas questões a gente trouxe a ele, do porquê que ele votou a favor do PT integrar a, o combo do Rodrigo Maia, e ele foi muito, concordando ou não, mas ele, ele enfrentou, respondeu, esclareceu o ponto de vista dele, como sempre o fez, mas ele está vivendo em glória com o time dele, né, que, que lidera o campeonato brasileiro, rapaz, o bicho está, que ninguém está aguentando, não. Ele falou que gosta de falar com você agora sobre futebol, falei, e pronto. O Pimenta, o Pimenta é um debochado, mas ano que vem eu falo de futebol com ele. O Pimenta é um grande, é um queridíssimo amigo, meu camarada, né, meu companheiro de jornada, e, e esse, essa atitude que ele teve, né, que você está realçando, enfrentar, porque, no meio da esquerda, isso foi uma decisão, é, controversa, né, mesmo dentro do PT, parte da militância do PT criticou esse, essa nossa adesão ao bloco, né, do, do, do Palé Rossi, mas o Pimenta não foge do pau, né, ele, ele enfrenta, ele, né, é por isso que eu gosto tanto dele, tem muita admiração pela trajetória política, político, parlamentar do, do Pimenta. Esse ano foi, em termos de futebol, foi um ano perdido, mas ano que vem, eu vou bater um papo com ele sobre futebol. Maravilha, Vadir, muito obrigado, meu amigo, boa tarde a todas e todos, Vadir, mais uma vez, muito obrigado, e até a próxima. Boa, o momento é negro, mas temos que enfrentar, não tem jeito. Um abraço, gente, muito obrigado. Obrigado.